Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia. Hoje nós vamos fazer os últimos trabalhos aqui na casa do meu pai. Nós vamos dar uma manutenção aqui nesse jardim, olha aqui na calçada. Até bonito, foi feito meio que aleatório, mas está bonito apesar de precisar de manutenção. Então, olha, tem aqui várias agaves atenuata, tem lança de São Jorge, tem jasmim manga, tem uma agave, essa daqui é a agave imperial. Olha que linda que está, gente, muito bonita. É uma agave muito majestosa, tem mais uma atenuata ali, são muitas atenuatas, bastante. Aí, tem uns matinhos aqui, tem uma Comigo Ninguém Pode ali, toda mirradinha, né? Está só o pleno aqui também, né? Mas, tem um espaço, né? Vago ali, eu vou pegar uma lata com sansevieria que está lá dentro, vou plantar ali naquele espaço e eu vou tirar essa planta aqui, olha. Essa daqui é uma crinus, não sei a cor. Eu tenho duas crinus, uma rosa e uma branca. Essa aqui eu não sei que cor é, mas eu vou tirar ela daqui, ela está embaixo aqui, olha, das folhas da agave. Então, eu vou tirar ela aqui, vou levar ela para mim, né? E vamos dar uma manutenção aqui, vou podar o jasmim manga, que tem duas palmeiras, palmeiras gerivá, né? E vou podar esse galho aqui do jasmim manga, que está saindo para fora aqui da árvore, né? E aqui, quando eu fiz, eu não mostrei para vocês, mas esse lado aqui estava sem cimentar. E aí, quando eu plantei a grama São Carlos lá no meu jardim de sombra, eu tirei os blocos, né? Esses blocos aqui estavam lá, tem vídeo no canal mostrando como eu faço esses blocos. Aí, como eu ia tirar para pôr tudo grama, eu trouxe os blocos para cá, coloquei eles aqui, olha, dessa forma. E coloquei mudas de grama esmeralda. Ainda não pegou, assim, não começou a desenvolver, mas eu vou colocar, eu vou fazer a limpeza agora. Vou tirar esses matinhos que estão nascendo, vamos cortar, limpar e depois a gente vai colocar mais terra aqui para ela desenvolver legal, né? Vou fazer uma poda aqui nesse pinheiro. Essa lixeira estava jogada aqui no quintal do meu pai, aí o Silvano veio e instalou ela aqui, né? E aí ficou bacana aqui o espaço, a calçada. Aqui está até bem legal, só precisando de manutenção mesmo, né? Vamos fazer essa manutenção para poder finalizar os serviços aqui, né? A limpeza vai ficar tudo nos trinques, vai ficar bem legal. Me acompanha aí. A limpeza vai ficar tudo nos trinques, vai ficar bem legal. E aí A limpeza vai ficar tudo nos trinques, vai ficar bem legal. A limpeza vai ficar tudo nos trinques, vai ficar bem legal. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E ficou assim, olha Aqui os cajazinhos Um de cada lado Que dá a rampa de acesso da garagem Coloquei lá o cajá Aliás, a amora, né? A amora gigante ali, ó Na frente da janela Aquele tronco ali Era um pé de manga É um pé de manga, né? Porque ele tá vivo Mas a gente vai Depois a gente vai vir com o motosserra ali Vamos cortar aquele tronco lá E o pé de mamão tá lindo A gente vai conservar esse pé de mamão aqui Porque a gente planta mamão e não funciona, né? A gente planta semente lá O pé nasce, fica bonito, mas não produz E esse daqui tá produzindo Então vamos preservar ele aqui o máximo possível Aqui, grama cortada Já tudo limpo Só precisa colocar mais terra, né? Por terra aí pra poder igualar Pra ficar bem certinho Agora, outono A grama não vai crescer Não vai desenvolver Mas eu vou De acordo com a gente for cavando lá A nossa piscina Eu vou trazendo a terra Eu vou colocando aqui Pra dar uma igualada aqui Pra quando chegar a primavera, né? Já tá tudo bonitinho A grama poder crescer já bem certinho E olha aí o jardim todo limpinho Ficou bem legal Olha aí que bacana que ficou, né? Podamos ali o galho do jasmin manga E o jeito que ele tá aqui agora Dá pra crescer uma árvore bem bonita Vai ficar bem frondosa aí Bem legal, né? Dá pra deixar ela desenvolver bacana aqui Ela cresce o suficiente Até pra tampar lá a janela da sala, né? Do sol quente, mas Planta não caia demais, né? Aí ficou bem legal Colocamos ali aquela toceira de espada de São Jorge Que tava na lata Ficou legal lá naquele cantinho E no lugar onde tava a crinos Eu coloquei essa vinca Tava com ela lá em casa no vaso E vinca em vaso não desenvolve Igual ela desenvolve no chão Então colocamos aqui E praticamente, ó Foi só isso de alteração O resto foi limpeza mesmo Mas já deu uma mudada aí Já melhorou bastante Já tá com cara assim A gente que tem gente cuidando, né? Já tá bem legal Tá bem bonitinho aqui esse jardim É... Escrevi ali, ó Né? O vende-se, né? Porque agora já tá tudo concluído Já pronto pra colocar no mercado Então Os interessados Me chamam aí no WhatsApp Bora negociar Valor de venda 150 mil Estou considerando apenas O valor do terreno Tendo em vista que a casa tem muita coisa pra fazer Mas Quem tiver interesse aí Entra em contato comigo Bora negociar É... Estamos aqui pra vender Então Se gostou do vídeo Deixa aí o seu like Se não é inscrito Inscreve-se no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que todos os dias Às 18 horas Tem vídeo novo no canal E eu espero sempre Contar com a sua presença Se você quiser ser um patrocinador Do nosso trabalho Clique no valeu E faça a sua contribuição Lembrando que amanhã Tem o vídeo do tour aqui O vídeo oficial de venda Apresentando a casa pra vocês Em todos os detalhes Não perca o vídeo de amanhã Então Já ative o sininho aí Se você ainda não tem O sininho ativado Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aí Pra poder acompanhar todos os vídeos e aí Tchau